Boa noite, amigos da internet, amigos do show do esporte, está no ar! Mais um clássico histórico do Contebal Mundial, dois times campeões de libertadores. É o duelo dos capitães, do Hugo Deleon, capitão do Grêmio, do Adilson Bardista também foi capitão do Grêmio e Hever, capitão do Galo, campeão. Vai ser um jogão, gente. Olha o Paulo Nunes, bateu para o gol! Quase, hein, galera? Quase rola o gol do Grêmio. Corner para o time do Grêmio. Grêmio está com menos um, Rogério Lourenço está fora do jogo por enquanto. Galo e Grêmio, Grêmio e Galo, show do esporte. Rogério, a gente registra a imagem. Olha aí, meu Deus do céu! Ô, João Leite! João Leite já começou dando a bola na cabeça do Paulo Nunes, cara. Meu pai do céu! Vai, Galo! Rondinelli! Mancuso! Aqui é Galo! Galo na cabeça, Galo no coração, contra o Imortal, Tricolor, Grêmio! Coração gaúcho, coração azul! Galo e Grêmio! Olha o cruzamento! Heber cabeceou! Paulo Nunes! Pô, meio de três, caralho! Edson! O Heber está reclamando da defesa do Galo! O Heber é o capitão do Galo! É de capitão contra capitão! Dois capitões contra o Grêmio, contra o capitão do Galo! Hoje é um jogo histórico aqui no estádio Tim Maia! Olha a jogada! Tiro de meta para o Grêmio, Gomes vai sair jogando! Vamos lá! Hugo da Leão! Rogério Lourenço está fora, por enquanto, do jogo! Grêmio com menos um, hein? Adilson, capitão América! Contra o Rondinieri! Atlético Mineiro contra o Grêmio! O Diogo KF! Passou! Hugo da Leão atrasa! Meu Deus do céu! O Gomes também está... O Gomes também está tão... Tão, é... Podemos dizer, nervoso quanto o Paulo Nunes! Quanto o João Leite, perdão! Os dois jogaram a bola em cima do Paulo Nunes! Só que no caso do Gomes, é assim, é gol contra! Lá vai o time do Galo! Catervilha cruza! Boa! Hever já está se aventurando na frente! É o gol do Galo! Segurou o goleiro Gomes! É Galo e Grêmio! Horácio Peralta! Jamelio, lá vai o Atlético! Galo, forte e vingador! João Leite! João Leite que está sendo... O vacionado pela galera atleticana lá em Belo Horizonte! Lá vai o Hever! Lá vai o Galo! Bateu o Hever! Salva! O Gomes salvou bem! Paulo Nunes! Recebeu! Grêmio com força máxima! Só o Rogério Lourenço que não está jogando! Adilson, Capitão América! Lá vai o Adilson! Foi pela direita! Corne é para o time do Grêmio! Jamelio jogou para o escanteio! É Grêmio e Galo! Zero para o Grêmio! Zero para o Atlético Mineiro! Cruzamento! O que é que vai? Catervilha salvou! Hugo Deleon! Vai, Capitão! Capitão foi pela ponta direita! Hugo Deleon! Para o outro Capitão, Adilson! Lá vai o Galo! Rodinelli! Chuta no Paulo Nunes! Paulo Nunes correu! Mancuso corta! O Galo está com mais um em campo! Vamos lá, galera! Galo e Grêmio! Zero para o Galo! Zero para o Imortal Tricolor! Zero para o Galo! Zero para o Imortal Tricolor! Show do esporte! O Chipinheiro estava vendo o jogo lá nos estúdios do Bom Dia Brasil! E o Fachel nos estúdios da Globo Rio! Do Bom Dia Rio! Onde o Bom Dia Rio é produzido! Onde a RJTV também é produzido! Grêmio e Galo! Lá vai o Galo! De ouro KF! Pé! Adil para o Horácio Peralta! Paulo Nunes correu! Raiver na marcação! Ancuso faz a cobertura! Joga para fora! Zero para o Tricolor Gaúcho! Zero para o Galo de Minas! Corne para o time do Grêmio! Paulo Nunes! Outra vez! Deixaram ele chutar, rapaz! Deixaram o Paulo Nunes mandar direto! Salve! Sai para frente o João Leite! Tira o Jiménez da Baruguelo! De ouro KF! Mandou em cima do Hugo de Leão! Vai Capitão! Capitão Hugo de Leão tirou a primeira! Adilson tira a segunda! Hugo de Leão sai jogando para o time do Grêmio! Lembrando que contra o Náutico era menos 4! E o Grêmio ganhou! Com 7 na linha! 7! 7 ou 6! Contra o Náutico! O Grêmio nada é impossível para o Grêmio! Olha a jogada! Cruzamento! Vai bater para o gol! Jameli! Correu! Cruzou! Salva! Olha as peraltas! Hugo de Leão! Hugo de Leão bandou na cabeça do Hever! Bobeou! O Paulo Nunes deu cobertura! Salvou bem o Paulo Nunes! Edson! Não é Edson! Comando diretor responsável da Rede Globo, Mário Vasconcelos! Diretor do jornalismo da TV Globo, Isabela Farias! É galo pingador contra o Grêmio! Esquece! Volta-se! Jolete! Olha a bobeada! Rondinelli cruzou! Adilson cortou! Olha o gol do galo! Pita! Rondinelli! Adilson tirou! Em cima! Hugo de Leão manda para a frente! Mancuso cabeceia! Lá vai o galo! Cater vira! Passa pelo Paulo Nunes! Edson! Ô Edson! Ô Edson! Lançamento do Hugo de Leão para o Horácio Peralta! Horácio Peralta! Matou com o retrato! E vai para a frente! Cruzou! Lá vai o Grêmio com a Dilson! O Imortal Tricolor! Vai! Hever! Tomou bem do Adilson! E vai para a frente! O Capitão do Galo! Lá vai o Hever! Campeão pelo Atlético! Em 2013! Vamos lá! Grêmio e Galo! Imortal Tricolor! Contra o Galo Partido Vingador! O Rogério Lourenço já está tudo ok com ele! O Rogério Lourenço já vai entrar pelo time do Grêmio! Aí o Grêmio já vai estar completo! Olha esse Peralta! A chuta é João Leite! Segura! E sai jogando o Galo! Hever! Gomes segura! O Grêmio vai para a frente! Hugo de Leão! Horácio Peralta! Bateu no Dior KF! Bola do Grêmio! Vai bater aí o Paulo Nunes! Deve deixar para o Hugo de Leão! O Hugo de Leão! O capitão assumiu a responsabilidade! Hugo de Leão! Capitão do Grêmio! Era zero! Adilson! Paulo Nunes! Adilson! Vai pela ponta canhota! Ai! Não acertou! Mas o Capitão do Grêmio também! Por Biot! Horácio Peralta chuta no Capitão do Grêmio também! Rondiné! Ô Rondiné! Rondiné! Se aí! Rondiné nem viu a bola passar no pé dele! E nem viu a bola! Bola do Grêmio! Bola do Grêmio! Vamos lá! Zero para o Grêmio! Zero para o Atlético! Rogério! Vai bater daí! Cruzou! Você vê que o time do Grêmio está bem arrumado! Pessoal! O Horácio Peralta é o único que não tem ligação nenhuma com o Grêmio! Os outros! O Gomes e o Rogério jogaram no Cruzeiro! E o Cruzeiro é só um gol atleticano! lateral para o Grêmio, o Edson! Tricolor Gaúcho contra o Grêmio, o Porto Alegrense! Tricolor Gaúcho, o Grêmio, o futebol Porto Alegrense contra o Clube Atlético Mineiro! Galo Vingador! Lá vai o Galo com o João Leite! Catevilha! Vai Galo! Mancuso! Esse é jogo bom, hein? Semana passada foi outra história! Semana passada foi outra história! Hoje é diferente! O jogo disputado! Paulo Nunes vai o Hugo de Leão! Lançou! Paulo Nunes vai bater para o gol! Paulo Nunes bateu para a Flora! Chutou em cima do Mancuso! Escanteio para o Grêmio! Corner para o Grêmio! Paulo Nunes estava lá! Paulo Nunes estava lá! Paulo Nunes! Cruzou! Horácio Peralta está dentro da hora! Ninguém chegou! A zaga do Atlético salva com o Jameli! Capitão de Vida perde para a Flora! O Hugo de Leão chutou! Rever! Tem Capitão em cima de Capitão! Lá vai o Jameli! Lá vai o Galo! Olha o Rever! Deixou seguir o jogo! Fizeram falta nele, mas ele preferiu uma vantagem! Lateral Galo! Grêmio zero! Galo zero! É para bater para o gol! Direto! Vai Galo! Mancuso! Rever na ponta direita! Capitão do Galo! Contra o Capitão Eterno do Grêmio! Hugo de Leão! Bateu! Gol! Me segurou! Lá vai Horácio Peralta! Ih! Não deu! Capitão de Vida! Tomou do Paulo Nunes! E bobinhou! Paulo Nunes cruzou ninguém! Para completar! Horácio Peralta não chegou na hora! O time do Grêmio! O Nervosismo está tomando conta dos dois times! Hugo de Leão! Vai Capitão! Para cima do Rever! Rogério! Paulo Nunes! Rogério Lourenço! Vai bater para o gol! Tira o time! Vamos para o break! Daqui a pouco tem mais! Voltamos já! E aí!